Olha esse caso, gente. O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiros numa área de mata, em Mairiporã, aqui na Grande São Paulo. Divisa com a nossa Zona Norte aqui de São Paulo. De acordo com a polícia, a mulher foi atingida por pelo menos... Presta atenção. Seis disparos. É uma execução, né, Renatão? É. Ela ainda não foi identificada. Esse caso é um mistério que está sendo investigado pelos policiais. Vamos acompanhar. Área tranquila de Mairiporã, o chamado suspeito. O corpo foi encontrado em uma área rural aqui de Mairiporã. Uma pessoa que passava aqui pela manhã, viu o corpo e logo acionou a polícia militar que veio rapidamente aqui para o lugar. O corpo estava bem ali, próximo à vegetação. E é um lugar de difícil acesso, um lugar bem distante, com pouquíssima movimentação. A gente vê aqui, olha, essa casa, bem perto do lugar onde o corpo foi achado. A gente se aproxima, tenta ver se tem alguém aqui. Chamamos ainda, tentamos algum contato, mas aparentemente não tem ninguém. Ainda assim, a polícia militar contou que andou aqui pela região em busca de alguma testemunha, em busca de alguém que pudesse falar alguma coisa. E teve a confirmação, sim, de que moradores ouviram barulho de tiros na noite anterior ao crime. São evidências também que comprovam se tratar, possivelmente, de um assassinato. A mulher estava vestida com uma roupa preta, chinelos, cabelos presos e tem tatuagens na barriga e atrás da orelha. Características físicas que podem ajudar na identificação. Aparentemente, tem entre 25 e 30 anos. A perícia chega agora aqui no local, vai isolar toda a área e no chão, bem perto do corpo, onde está essa mulher, foram encontradas sete cápsulas deflagradas. São cápsulas de pistola automática e no corpo dela foram encontradas também algumas perfurações. A polícia científica vai agora identificar, olhar todo o local para ver se consegue ter alguma pista. A perícia marcou seis projéteis de pistola automática e analisou de forma minuciosa toda a área. Os ferimentos no corpo podem ser de pelo menos oito disparos. Segundo a polícia, qualquer detalhe que surgir pode ajudar a desvendar quem é a mulher e qual o motivo da execução. O caso será investigado pela delegacia de Mariporã e no Instituto Médico Legal, a real causa da morte. Renatão, seis tiros, a polícia já começa com uma linha de investigação de execução, né? Não, é pra matar. Eu acho que levaram até ali e aí mataram. Agora, a identificação é fundamental pra saber, pra dar um caminho pras investigações. Precisa saber a decomposição, como é que estava ou não, pra... A impressão digital é um caminho pra identificação. Como é que tá, Renato, isso hoje? Tá bem digitalizado? Como é que tá? Tá fácil de identificar? Melhorou muito. Melhorou muito. Nossa, quando eu comecei a trabalhar, eles faziam pesquisa com ficha, de comparativo. Era um trabalho de formiguinha. Hoje não. Você joga no computador, em poucos... Um minuto, menos de um minuto, você tem a identificação. É que tem muita gente que não é identificada aqui, identificada em outros estados, e aí já não tem. Ainda não tá conectado. Não montaram ainda o cadastro nacional de... Na hora que montarem totalmente o cadastro nacional de impressões digitais, aí vai ficar muito mais fácil pra identificar. Precisamos disso, né? É uma necessidade. Faz tempo isso. É, faz tempo. Eu escuto o Renato falar isso, ó. Ó.